Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de melhores doramas recomendados que você deve assistir. Prepare-se para suspirar com beijos roubados, abraços apaixonados e momentos de tensão irresistível. Esses doramas nos envolvem em tramas repletas de segredos, obstáculos e reviravoltas surpreendentes, mantendo-nos grudados na tela até o último segundo. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora, chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – Nada Mais Que Você A protagonista é uma mulher corajosa e determinada com um talento excepcional para a moda. Ela luta arduamente para superar as adversidades e realizar seu sonho de se tornar uma estilista de renome. Por trás de sua fachada de força e confiança, ela carrega uma solidão interior e uma sensação de insegurança. Seu coração anseia por uma conexão genuína e por alguém que a entenda em um nível mais profundo. Quando ela conhece o protagonista, um músico de alma livre e cheio de paixão, sua música ressoa na alma da protagonista e ela é instantaneamente cativada pela autenticidade e profundidade de suas emoções. O protagonista é um homem com cicatrizes emocionais que busca na música um refúgio para suas dores passadas. Ele é sensível e compassivo e sua presença preenche o vazio no coração da protagonista. À medida que os protagonistas se aproximam, eles encontram conforto e curam um no outro. Suas interações são repletas de momentos intensos e genuínos, onde compartilham seus sonhos, medos e segredos mais profundos. Juntos, eles descobrem a importância de se apoiarem mutualmente para enfrentar seus desafios. Número 2 – Mulheres andam na linha Ji-Yoon é uma jovem talentosa e apaixonada pela música que enfrenta uma sociedade que desvaloriza as mulheres da indústria musical. Ela é uma lutadora incansável, determinada a romper as barreiras impostas pelas normas sociais e a seguir seu verdadeiro chamado. Cada desafio e obstáculo que ela encontra em seu caminho, sua paixão e sua determinação apenas crescem, inspirando não apenas a si mesma, mas também outras mulheres a se levantarem e seguirem seus próprios sonhos. Min-ji é uma advogada destemida que usa sua voz para combater a injustiça e lotar pelo direito das mulheres. Ela enfrenta um sistema jurídico patriarcal, desafiando as expectativas e abrindo caminho para a igualdade e a justiça. Seu coração está repleto de compaixão e seu espírito é inflexível, fazendo com que ela se torne um farol na esperança para aquelas que não têm voz. Sun-min é uma mãe solteira lutando contra as dificuldades financeiras e o estigma social. Ela carrega um peso de criar seu filho sozinha, enfrentando julgamentos e desafios diários. Sua determinação inabalável e o amor incondicional por seu filho a impulsionam a superar todas as adversidades. Ela é um exemplo inspirador de força e resistência feminina, mostrando que o amor pode vencer qualquer obstáculo. Conforme essas mulheres caminham em suas jornadas individuais, seus destinos se entrelaçam formando uma irmandade de apoio. Número 3. Ganhe o futuro. Shang Wei é um jovem político carismático e brilhante, movido por uma paixão ardente de fazer a diferença. Ele carrega o peso dos sonhos de um país melhor e está disposto a enfrentar todas as adversidades para alcançar seu objetivo. Por trás de sua fachada confiante, ele lida com dilemas internos, questionando constantemente o preço que está disposto a pagar para conquistar o poder e o impacto que suas decisões têm sobre as pessoas que ele ama. Ao lado de Shang Wei, encontramos Sun-min. Uma mulher forte e ambiciosa que busca ascender na hierarquia corporativa. Ela é uma lutadora incansável, determinada a vencer num mundo dominado por homens. À medida que ela sobe os degraus do sucesso, se vê presa num jogo perigoso de corrupção e traição, obrigada a escolher entre seus princípios e a segurança de sua posição. Shang Yang é um empresário visionário cheio de ideias inovadoras e ambições. Ele enfrenta inúmeros obstáculos em sua busca por revolucionar a indústria tecnológica, e sua jornada é permeada por sacrifícios pessoais e decisões difíceis que abalam suas convicções mais profundas. Lina é uma jornalista investigativa corajosa e obstinada. É movida pela busca da verdade e da justiça. Ela desafia as estruturas de poder, expondo escândalos e segredos obscuros, enquanto enfrenta ameaças e perigos que colocam sua vida em risco. Ela tem um grande coração, impulsionada pela crença de que a verdade é o caminho para um mundo melhor. Mesmo que isso, significa enfrentar as consequências. À medida que os caminhos dos personagens se cruzam, eles descobrem que o preço do sucesso pode ser alto, e que suas escolhas têm consequências profundas. Tenho um recadinho para você na descrição desse vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos oramas para assim facilitar sua procura. Número 4, Rumores Reais. Ji Eun é uma princesa de alma livre e coração apaixonado presa num mundo de regras e obrigações. Apesar de sua posição privilegiada, ela enfrenta uma solidão avassaladora e uma constante sensação de sufocamento. Ela anseia por liberdade e pelo direito de escolher seu próprio destino, mas suas responsabilidades como futura rainha a mantêm aprisionada. Quando um escândalo começa a abalar a estabilidade da família real, ela é lançada em um turbilhão de emoções conflitantes, desafiando as convicções e lutando pela chance de seguir seu coração. O príncipe herdeiro, Minjai, por sua vez, carrega o peso das expectativas esmagadoras em seus ombros. Ele é um homem de princípios dedicado ao papel como futuro líder, mas seu coração o leva a se apaixonar por alguém de fora do círculo real. Ele enfrenta um conflito interior angustiante dividido entre suas obrigações e o desejo ardente de seguir seus verdadeiros sentimentos. Sua jornada é marcada por sacrifícios, dilemas morais e luta constante entre o que é esperado dele e o que o seu coração deseja. Yumi é uma plebeia trabalhando no palácio. Esconde segredos profundos e obscuros que podem abalar as fundações da realeza. Ela é uma figura misteriosa, levando uma vida dupla e mantendo sua verdadeira identidade oculta. Ela carrega consigo o peso da responsabilidade do perigo, enquanto navega em um terreno perigoso, onde há revelações de seus segredos, pode desencadear uma série de consequências devastadoras. Jin Hu, um jornalista investigativo destemido, é impulsionado por sua busca incansável pela verdade. Ele é guiado por um senso de justiça inabalável e determinação incansável. Disposto a desvendar os mistérios ocultos da família real, mesmo que isso o coloque em perigo, ele enfrenta desafios perigosos e moralmente ambíguos, enquanto mergulha nas sombras do palácio desafiando a ordem estabelecida e lutando para expor a verdade que pode mudar o curso da história. Número 5. Radiante A protagonista é uma mulher otimista que sonha em se tornar uma âncora de TV, mas seus sonhos são desfeitos quando ela se torna uma mulher de 70 anos de repente. Ela tem uma personalidade brilhante e honesta, e é amada por seus amigos e família. Mas ela tem um segredo. Desde jovem, ela experimentou algo mágico acontecer, quando pegou um relógio na praia e ele lhe deu a capacidade de viajar no tempo. Ela utilizou esta magia por um tempo, mas depois descobriu as consequências de mexer no tempo e esconder o relógio. O protagonista é um aspirante a repórter, ele mora com a avó que praticamente o criou. Ele nunca teve muito, mas mesmo assim, amor nunca lhe faltou. Apesar dos dois protagonistas começarem com o pé errado, acabam se tornando amigos e mais tarde começam a ter sentimentos um pelo outro. O pai da protagonista fica gravemente ferido, e ela, arrasada, busca desesperadamente o relógio, pois quer voltar no tempo e salvá-lo. E ela acaba se transformando numa velha de 70 anos. Número 6. Salve-me. A protagonista é uma jovem doce e inocente, que é enganada e arrastada para uma seita religiosa, controladora e manipuladora, conhecida como Goods Promisse. Ela é cativante e passa por um verdadeiro inferno, enquanto tenta escapar do jugo da seita e proteger sua família. Ela é uma fonte inesgotável de coragem e determinação. Mesmo quando confronta com abusos sua resiliência, é alimentada pelo amor que sente por sua família e pelo desejo profundo de retornar à vida que foi brutalmente tirada dela. Han Su é amigo de infância da protagonista. Surge como um herói improvável e valente. Ele se lança numa missão perigosa de resgatá-la e libertar outros jovens que estão aprisionados na seita. Ele é movido por uma mistura de amor, lealdade e raiva. Está disposto a enfrentar todos os perigos e sacrifícios para alcançar a liberdade e a justiça que acredita serem direitos inalienáveis de cada ser humano. Ji Xion, um boxeador com uma história de vida difícil, se junta a Han Su em sua luta contra a seita. Ele carrega consigo cicatrizes de um passado turbulento, mas encontra redenção ao se envolver nessa batalha pelo bem. Ele é uma presença imponente, dotado de uma força formidável e de uma sabedoria adquirida com as experiências dolorosas que viveu. À medida que os protagonistas enfrentam os horrores da seita, eles encontram aliados improváveis e inimigos traiçoeiros ao longo do caminho. Número 7, O Pacote Sami é uma guia de viagem vibrante e otimista. Esconde uma tristeza interior e ela disfarça com um sorriso radiante. Enquanto lidera o grupo de turistas e está em busca da sua própria felicidade e redenção, ela está determinada a aproveitar ao máximo essa viagem, pois vê nela uma oportunidade de cura e de encontrar um novo propósito para sua vida. Junho, o turista tímido e introvertido, carrega consigo sonhos e ambições não realizados. Ele se sente preso a uma rotina monótona e está em busca de inspiração e coragem para seguir seus verdadeiros desejos. Ao longo da viagem, ele encontra em Sami uma fonte de coragem e corajamento, e juntos eles descobrem um amor inesperado e poderoso. Na Hyun é uma jovem solitária e reservada, esconde uma dor profunda em seu coração. Ela busca refúgio na solidão, mas a viagem se revela uma oportunidade de encontrar alegria e conexões humanas genuínas. Ao longo do caminho, ela se depara com encontros inesperados, que a levam a questionar suas próprias barreiras emocionais e a encontrar esperança em meio à escuridão. Kyung Jae é um espírito livre e charmoso. Esconde uma vulnerabilidade por trás de um seu sorriso brincalhão. Ele é o catalisador para muitas das reviravoltas emocionantes ao longo da viagem, trazendo um senso de aventura e romance para o grupo. Enquanto flerta com o perigo e enfrenta seus próprios demônios internos, ele descobre o verdadeiro significado da amizade e do amor. Entre os cenários pitorescos da Europa, esses protagonistas se conectam, compartilham lágrimas e risos, confrontam seus medos e encontram a cura para suas feridas emocionais. Número 8 – O Drama da Minha Vida Este drama é uma comédia no local de trabalho, sobre três amigas da indústria do entretenimento que vão morar juntas, depois que uma delas sofre uma tragédia pessoal e fica gravemente deprimida. In Ji Woo é uma aspirante à escritora sem filtro. Ela luta para colocar seu primeiro projeto nas telas depois de anos como assistente. Ela acaba de sair de um relacionamento abusivo de sete anos e está arrasada. E emocionalmente exausta. A escrita é seu modo de vida. Passou tanto tempo como assistente que sente que teve sua alma sugada. E sente que não aguenta mais. Wang Anjou lida com marketing para uma produtora. Seu trabalho exige muita correria para poder honrar os prazos dos acordos. Ela está aprendendo da pior maneira possível de que a vida nem sempre acontece como sonhamos. Depois de muita relutância, ela entrega seu coração e corpo a um homem da equipe e acaba engravidando. Eles assumem a responsabilidade e se casam. Mas assim que ele começa a decolar na carreira por incentivo dela, resolve se separar. Agora ela se vê sozinha e com uma criança. Lee Eun-ju é uma documentarista que se tornou um sucesso do dia para a noite, com seu primeiro documentário. Mas após a morte trágica de seu namorado, ela doa todo o seu dinheiro e entra em depressão por dois anos. Para lidar com a situação, ela começa a alucinar com ele. Depois de sua morte, ela que sempre foi forte, realista e prática, se tornou extremamente sensível. E reclusa em si mesmo. E assim, ela acaba tentando se matar. As amigas, ao receberem a notícia após chorar muito, resolvem se mudar para a casa dela. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de melhores doramas recomendados que você deve assistir. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixa aqui nos comentários quais doramas nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir o vídeo e gostar desse seu like. Se inscreve-se para ajudar o nosso canal até aqui. E se compartilhar com o nosso vídeo, não estou na minha lista. E até a próxima.